Você já ouviu falar em Botox capilar? Porque quando você fala em Botox, você pensa naquele Botox que as pessoas colocam no rosto, pra dar uma esticadinha na pele. Mas o Botox capilar, ele é um tratamento mesmo de beleza, que o Joel tá aqui hoje pra falar com a gente sobre isso. E é muito legal, porque o Joel deixou pronto um lado do cabelo da Su, e esse lado aqui não está. Talvez na sua casa você não perceba tanta diferença, até porque ela tem o cabelo escuro, esse lado que o docinho tá mostrando, já tá pronto. O Joel vai explicar pra gente o que ele fez, que ele é high style ou tá acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Sabe o que é legal? Dá uma diferença danada no teu cabelo, porque eu tô passando a mão dos dois lados, eu tava até falando pro Joel. Eu falei, Joel, é uma diferença gritante, né Su? Você percebeu também, né? Pode falar no microfone aqui. Muita diferença. Quando você passa a mão, você já percebe a diferença, né Su? Percebo. Joel, querido, seja bem-vindo. O que você fez desse lado aqui? O que é esse Botox? Esse lado aqui nós usamos o Botox no cabelo dela. Na verdade, esse tratamento é para alinhar toda a fibra do cabelo, né? Geralmente a cliente ou a mulher, ela lava o cabelo, sai nesse tempo úmido, tempo de calor, e o cabelo fica meio armado, tem aqueles frizzes que incomodam, que a pessoa não gosta. Então esse tratamento do Botox é para isso. Mas ele serve só pra cabelo liso ou cabelo crespo também pode? Todo tipo de cabelo, cacheado, andulado, crespo, fino. Mas daí, se a pessoa tem o cabelo cacheado, mas não quer alisar, dá pra fazer o Botox e deixar natural? Justamente isso, porque o Botox, ele não tira os cachos. Ele não é um alisamento, né? Não, ele não tem nada a ver com relaxamento ou progressiva. Botox é um tratamento para reestruturar toda a fibra do cabelo, como foi feito desse lado aqui. Pra não ficar aquele ar quebrado, né Jô? Isso, e tira esse frizz do cabelo, né? Aquela coisa arrepiada, que você não gosta. Então você lavou o cabelo, secou, ele já tá aqui bonito, hidratado, e devolve todo o brilho do cabelo. Olha o brilho que dá quando a gente mexe nele. Fica bem bacana. Ah, você que tá em casa, agora você tá conseguindo ver, que pela tela aqui, pelo nosso monitor, eu já consigo te mostrar. Tá vendo como brilha o cabelo dela? Daí desse lado aqui, se eu te mostrar, você vai ver que não tem o mesmo brilho, ó. Tem uma coisinha, mas é diferente, ele tá mais doadinho desse lado. Isso, e esse é o cabelo dela natural, tá? Nós só lavamos normal, ela lava de manhã o cabelo. Tá. E ficou aí. Esse é o cabelo quando ela sai ao tempo, como as mulheres em casa costumam ser. Esse lado é o cabelo já tratado, né, já com botox, tudo. Ele fica desse jeito, após o tratamento. Jô, como é que você vai usar pra fazer esse tratamento? Eu vou usar o botox, ele tá aqui, né, você pode ver. Ele é um, bem concentrado. Geralmente tem pra loira, tem pra morena, e cada um usa de uma cor. As loiras geralmente usam pra matizar o cabelo, pra não ficar amarelado, aquela cor indesejada. Então ele tem um tonalizante dentro do botox, pra não ficar amarelado. Pra ficar uma cor mais uniforme, mais natural. Isso, uniforme, fica bonita. E os resultados são iguais. É isso aqui, natural, que eu vou usar no cabelo da Suzy, desse lado de cá. Lembrando a você, que você pode ter o cabelo cacheado, bem crespo, que não vai alisar o teu cabelo. Isso não é um processo de alisamento, nem de relaxamento, como o Jorge já te falou. Esse é um processo pra você ter o seu cabelo melhor, mais bonito, sem aquele frizz, sem ficar todo arrepiado. Porque normalmente você tá com o cabelo quebradinho, fica arrepiado demais. E quem tem o cabelo crespo, por causa do cabelo ser mais seco, mais ainda. Então isso é só pra hidratar o teu cabelo e deixar de ser um cabelo rebelde, né, Jô? Sim, é um tratamento, na verdade. Reconstruir toda a fibra do cabelo, né? Você tem o cabelo ondulado, não se preocupe, que não vai perder as ondas. Não, não. Aí o legal seria a mulher e o cabeleireiro de confiança, né? É, lógico que isso que nós estamos falando é pra você fazer no cabeleireiro, nada de fazer em casa. Sim, no cabeleireiro de confiança. Você vai fazer desse lado, né, Jô? Desse lado de cá. Vem pro lado de cá. E o profissional vai indicar pra você qual o melhor método que você vai fazer no seu cabelo. Tá. Né? A gente vai separar. Ô, Jô, quem já tem? Você pode fazer, eu já vou te perguntando tudo. Quem já tem progressiva, essas coisas todas, pode fazer também? Pode, sim. Acho que é até bom, né, pra dar uma hidratada, né? Sim, só não pode fazer na mesma semana, né? Tá. Porque, na verdade, é um tratamento, né? Então, você fez a progressiva, o cabelo já recebeu um choque de química ali bem grande, né? Então, é bom você aguardar um pouco, depois de uma semana e fazer o... Isso daqui é o que você usa, né? Isso, esse é o que eu uso. Você tá vendo? É mais um... É um hidratante, um creme potente, né? Que tá aqui, você vê, ó. Ele potencializa. Cabelos, cabelos hidratados e sem frizz, a base de macadâmia, de óleo de coco, é um reconstrutor, quer dizer, não tem amônia, esses negócios, nada disso, né, Jô? Não, não, não tem. Ele não irrita, não tem contradicação, né? As mulheres que estão grávidas, que estão amamentando, o ideal também é ela perguntar pro médico dela se pode fazer, né? Agora, a única coisa, eu, assim, tem coisas que você pode fazer na tua casa, porque existe uma acessibilidade de produtos bem legais. Mas eu, cabelo, eu acho uma coisa muito delicada pra você, é igual quando você vai fazer as coisas na pele. Cabelo é muito delicado pra você tentar fazer essas coisas sozinho, viu? Eu acho melhor... A gente sempre traz profissionais aqui justamente pra isso, pra você que tá em casa entender que você vai no profissional, ele faz o teu cabelo e depois você vai cuidando, vai tratando, né, Jô? Sim. Porque você pode fazer uma... Vai mantendo ali em casa, né? Cabelo, você faz uma caca, depois pra consertar, dá um trabalho danado. Lá no salão a gente recebe muito isso, porque a facilidade, hoje em dia, da pessoa comprar num mercado, na perfumaria, ali numa farmácia, é muito grande. E tem a quantidade certa que você tem que passar, porque senão vira uma meleca, o cabelo fica pesado. Então, ela olha ali, às vezes, no YouTube, olha ali no Google, vai falar, é fácil, vou fazer em casa. Mas, na verdade, quando ela faz, o resultado, às vezes, não é igual o do salão, né? Porque o profissional estudou pra aquilo ali. Lógico, não é? O profissional se formou pra poder dar o melhor pro cabelo dela, né? Pra ficar mais bonito, né? Sim, tem várias técnicas também que nós usamos, que às vezes a cliente não sabe, ela fala, ah, vou fazer na minha casa, vai ficar igual. Não fica. Não fica mesmo. Não fica. Ou se você já tinha feito antes o detox? Não, nunca fiz. Na primeira vez. Você fez hoje no cabelo dela, essa parte de cá? Essa parte, nós fizemos sim. Essa aqui na parte da manhã. Daí você já sentiu a diferença, né, Su? Porque a hora que eu passei, você sentiu. É tão bom, né, menina? Quando o cabelo tá hidratado, né? Pode passar a mão no cabelo, dá muita diferença mesmo. E a gente que tem um pouquinho de cabelo, cabelo fininho assim, qualquer coisa que você faz, você já percebe a diferença. Você que tá em casa, você tem o cabelo assim, aliás, cabelo a gente percebe a diferença quando ele tá bem tratado de outro jeito, né, Jô? Você bate o olho, você já sabe. Se ele for crespo, hoje com essa moda de cabelo bem crespo, bem armado, aquele tipo de cabelo, a gente já mostrou aqui no programa, tem que ter um cuidado danado também. Sim, é um cabelo super sensível, né? Porque a pessoa pensa que quem tem o cabelo desse tamanho, levanta assim e assim fica, né? Até pra deixar o cabelo assim, dá trabalho, né, Jô? Dá, dá trabalho. Você tem que ter os produtos certos ali pra você poder passar, um bom reparador de ponta, um bom living, sempre passando ali no cabelo. Essa parte de cá, eu já apliquei, tá? O Botox, ele tem uma pausa, geralmente, de 20 minutos, 25 minutos, 40, chega até 50 minutos. Vai depender muito do produto qual o profissional tá usando no salão. Esse aqui que a gente tá usando, você pode deixar uns 20 minutos no cabelo. Tá. É o tempo de pausa que ele vai agindo pra ele baixar todos os frizzes que estão indesejados. E o cabelo dela tem tinta, né, Jô? Tem, tem. O cabelo dela tem coloração, sim. Isso também atrapalha um pouco? É que deixa o cabelo mais sensível, né? Então, na verdade, a coloração, dependendo do que você usar, ele pode ressecar o cabelo, né? Mas hoje em dia tem muita coloração que não contém amônia, que é justamente pra hidratar, vem de plantas, essas coisas assim. Então, acaba não ressecando, né? Então, o tonalizante que a gente usa na Suzy, ele não contém amônia. Então, ele não é prejudicial, né? Você vê que a gente pode passar bem o pente na raiz, aliás, na ponta do cabelo dela, que não pega, não segura. Agora, tem cabelo que a tinta realmente resseca. E aí, legal você fazer o Botox justamente pra isso. Pra que o seu cabelo volte a ficar brilhoso novamente, sedoso, ele pare de quebrar, fica hidratado, volte o brilho. Tem muita coloração que às vezes você fala, ah, eu vou passar e vai ficar brilhoso o meu cabelo. Não fica, porque o cabelo tá faltando vitamina, o cabelo tá faltando um monte de coisa. Aí, às vezes, a mulher vai em casa, passa a chapinha, a chapinha, ela frita o cabelo, né? Não sabendo usar de forma correta, o secador. Então, assim, se você não souber mexer no material que você tem em casa, você acaba estragando o seu cabelo. O Botox, ele vem devolvendo todo o brilho, vem devolvendo tudo pra você novamente ali no seu cabelo. Ô, Jô, 20 minutos pra ficar pronto? Sim, 20 minutinhos. Então, eu vou ali. Vou ali, deixa eu passar aqui por trás, que eu quero... Fica aí, ela que estiver pronta, você avisa, tá, Jô? Que as meninas me falam. Sim, 20 minutinhos, ela já tá pronta aqui. Vamos ali começar a fazer nossa receitinha de hoje. Ficou pronto o cabelo da Sul. Então, já vou aproveitar, já vou te mostrar aqui. É legal que você consegue ver a diferença. Daqui eu já tô vendo o brilho que ele ficou, você vê? Ótimo. Olha, o que que é legal, Jô, você ligou a TV agora, a gente tinha mostrado uma parte, a banda de lá do cabelo da Sul, que o Jô já tinha feito um detox capilar. Nós finalizamos esse, nós, nós é ótimo, né? Ele finalizou esse Botox capilar, e daí você vê a diferença, quando você passa a mão no cabelo, você vai sentir a diferença que tá o cabelo mais sedoso, você vê que tá com brilho diferente, olha só que bonito que ficou. Um detalhe, dois detalhes muito importantes que eu quero falar pra você. Busque um profissional pra você fazer esse tipo de procedimento. Ah, Keila, mas é só passar um creme desde a raiz, eu vi ele fazendo. Existe a quantidade certa de creme pra você passar, existe o creme que é ideal pro teu cabelo. Quando você vai no salão, pode ver que tem uma prateleira lá que tem creme, é perder de vista, porque cada um é pra um tipo de cabelo. Então você tem que ter um profissional pra saber qual é o creme ideal pro teu cabelo, pra saber o tempo que deve ficar, no caso do seu cabelo especificamente, e outra coisa. O Botox capilar não alisa o teu cabelo. Seu cabelo é crespo, ele vai continuar crespo, porém saudável. Seu cabelo já é liso, não vai ficar mais liso por isso. Não é uma escova definitiva, né, Jô? Isso é importante. Isso mesmo. Ele só vai devolver o brilho do cabelo, como nós estamos vendo aqui, né, que foi feito o processo. Ele vai abaixar todo aquele frizz que fica, eles arrepiadinhos, indesejados. E você vai ter um cabelo super bonito, saudável, sedoso, como a gente tá passando aqui. Você passa o dedo, ele entra os cabelos, e ele não segura, ele não prende na ponta como tava, antes da gente fazer todo o processo. Ele fica super bacana, brilhoso, sedoso. E aquilo que você falou, o importante é a cliente, a mulher, buscar um profissional para fazer, indicar o melhor tratamento, indicar quanto tempo vai ficar o produto no cabelo. Fazer todo o processo num salão, né? E deixa eu te falar uma coisa, quanto tempo dura? Eu tenho que fazer de quanto em quanto tempo esse procedimento? Você pode fazer uma vez por mês, você pode fazer em cada dois meses. É o suficiente. Vai depender muito do seu cuidado em casa. Se ela lava todos os dias, se ela vai muito pra praia, se ela vai pra piscina, vai depender da manutenção em casa. Mas geralmente, um mês e meio, a dois meses, você pode fazer o seu Botox no salão com o profissional, sem nenhum problema. Vou gastar muito? Uma média, mais ou menos? Uma média de uns 120 reais, a 150, a 180, a 200, a 400. Aí vai depender do tamanho do cabelo da mulher. E do tanto de cabelo também, né? Você tem aquele cabelão armado que tá usando agora, vai dar mais trabalho, você fica umas três horas lá. Então daí já é um pouco mais caro. Mas vale a pena pra você ter um cabelo bonito e saudável. Não adianta nada você ter um cabelo comprido, que você gosta tanto, e o cabelo fica todo arrepiado, você não consegue assentar o cabelo pra fazer um penteado. Ou mesmo no teu dia a dia, toda hora que você vai sair, tá aquele cabelo frisado, fica feio, né, Joel? Prático, né? A praticidade de hoje em dia, a mulher precisa disso, né? Tem tantas coisas pra fazer, então ela vai, faz o tratamento, e ela mantém em casa, né? Escovando, lavando, e ela vai ganhar tempo em casa. Porque às vezes ela fica ali horas e horas penteando o cabelo, tentando arrumar e o cabelo não assenta, ele não fica como ela quer. Fazendo um Botox do jeito que foi feito aqui, o processo certinho, você vai ganhar tempo, você vai ter um cabelo bonito, saudável, brilhoso, e vai se sentir feliz, né? A autoestima da mulher vale em cima. Joel, eu adorei, querido. Olha, o Joel atende lá em São Bernardo do Campo, no shopping, na rua Marechal, tem dois lugares, mas ele fica no Marechal Plaza Shopping, lá em São Bernardo. Super acesso. E a dona Marilene, que é a mãe dele, fica na Marechal Deodoro, que é na Avenida mesmo, número 945, um beijo pra dona Marilene, querida. E olha, tem Instagram. No Instagram é joeshair2. Pra você entrar lá, eles são especialistas em apliques, tem um aplique mais lindo que o outro, os cabelos ficam tão bonitos, tão naturais, lindo demais. Dá uma olhadinha lá, e tem todo tipo de tratamento também. Liga pra você marcar o seu horário, 443... 4330-2836, 4330-2836, pra você marcar o seu horário lá. E você tem que ligar mesmo, viu? Porque é assim, ó. Pode ligar. Tá cheio de gente, Joel. Obrigada, viu, querido? Volte sempre. Obrigado.